Essa é a falta do Andrãs! Meu Deus! Salve, salve boleiragem! Hoje eu tô de outubro rosa em homenagem a todas as mulheres do Brasil, prevenção do câncer de mama. Gostaram da camisa nova da ombro? Linda! Você é louco, meti até uma menina pra comer nada pro Sox. O pai tá foda, é embaçado. Se você sonha em ser um jogador profissional, baixe já o aplicativo da DSFootball, link na descrição. Andréas Pereira, que é assim que ele gosta que fale, fez um golaço na gaveta e a gente vai tentar reproduzir aqui umas diquinhas do que eu vou fazer, porque eu vi o vídeo e eu entendi o que ele fez. Primeiro de tudo, ele acertou aquela batida seca, então quer dizer que ele pegou com o peito do pé abaixado aqui. Tentar fazer a bola girar o mínimo possível. Não sei se eu vou conseguir reproduzir uma bola retinha e entrar na gaveta. Talvez às vezes gire um pouco, mas a ideia é tentar acertar lá onde ele acertou. E o mais seco possível, que ele foi o embaçado. Pra fazer isso, é bom a gente pegar sempre uma distância, porque tá longe. Olha onde tá lá o gol, velho. Não, tá absurdo de longe. A gente deixou longe, a gente fez uma distância, não sei se é a mesma, mas tá longe. Provavelmente é parecido, ele toma uma distância maior, por quê? Pra você poder pegar uma abertura de compasso aqui maior, pra gerar mais potência entre o seu pé e a batida na bola. Isso faz com que a bola pegue mais força pra entrar lá no gol. O pé abaixado, a ponta, é pra você tentar não fazer o bico do seu pé relar na bola. Porque quando o bico do pé rela na bola, é a hora que faz a bola girar. Ou girar pra lá, ou girar pra cá. Então quanto mais a gente acertar no meio da bola, com a parte do peito do pé, essa parte aqui, ó. E não deixar o bico terminar, fazer a terminação batendo na ponta da bola, melhor vai ser pra gente, mano. Beleza? Então vamos fazer as finalizações aqui. O tuba vai no gol, mas não é pra defender a bola que for no ângulo, pelo amor de Deus. Ah, não é defender mesmo? É, ele é só pra olhar, olhar igual o goleirão fez. Só aqui, ó. Golpe de vista. Ele cata o cavaco de vista. Só cata um cavaco lá. Porque se eu acertar no ângulo e você me defender, eu vou te expulsar do São José dos Campos. Aliás, estamos no CT-BZK, sei lá, olha essa barreira. Valeu, Umbro, valeu, Oscar Tendes, Oscar Calçado, estamos juntos. Ué, já foi boa. Essa foi maneira. Olha, essa foi, velho. Nossa. Nossa. Essa foi a falta do Andréas. Meu Deus. Que isso? Você ainda baixou, tuba? Eu ainda baixei. Eu quero 18 replays, Jaguinho. Caraca, não ficamos nem 5 minutinhos chutando, velho. E qual tá sendo esse segredo aí? Isso é uma coisa importante de se falar, mano. Você não pode, por exemplo, eu tô focado, eu vou bater aqui nessa parte da bola. Eu preciso tá olhando lá, ó, ó, olhando ali até o final, até o contato. Porque, o que acontece, se você se filmar em câmera lenta, na hora que você tá quase chutando a bola, você já tá olhando pra frente. Hum, sim. Você tá quase nela, vai meio por indução. A maioria dos chutes que a gente erra, eu faço isso também, é muito comum. A gente errou o chute, você fala, eu não tava olhando pra bola. Isso eu aprendi no tênis, cara. No tênis, você tem que olhar a bola até o impacto com a raquete. Se você tirar um pouquinho o olho, ela pega embaixo, é a hora que você erra. Mesma coisa, velho. Ó, vamos fazer o seguinte. O quê? Como já saiu o gol rapidão, a gente vai agora... Ô, tuba, você tá liberado pra fazer defesas. Aê! Aê! Ó, eu vou cobrar em qualquer lugar agora. Agora tá valendo os golaços de falta, tá? Mas é óbvio que eu vou continuar tentando daquele lado ali, tá bom? Especialidade da casa. Especialidade da casa. Caraca! Ê, essa aqui é pra você. Ah, obrigado, cara. Você sabe que quando eu falo que é pra você... Acontece. O negócio é embaçado. Uhum. O tubo é sacripanto. Nossa! Caraca! Baixou o CR7, pai! Esquece, pai. Tô de rosa. Quando eu tô de rosa, o que a gente tem que fazer? Já pega o Dramin. Tá enjoado. Enjoada. Pega o Dramin aí, tu. Então vai. Ai, nossa, que defesa! Peguei o Dramin. Peguei o Dramin. Nossa, encaixei o pé. Vai, pai, vai que eu não quero desencaixar aqui. Olha como ele é. Olha a catimba. É, olha a catimba. Eu já peguei, ó. Nem liguei. Nem liguei pra catimba dele. Esquece que o pai tá de rosa, mano. Hoje não. Foi igualzinha. Ah, não. Ah, não pega, velho. Você não sai do... Nossa, essa aí eu não... Nossa, velho. Nossa. Será que foi igual? Nossa, passou pela barreira. Nossa. Caralho, ganhei da barreira. Passou nos ombrinhos aqui, ó. Não, 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 não Olhe! Ah, nem f***, velho! Morra! Morra! Não podia até! Morra, foi certinho, velho! Lucas, bezeca na bola! Concentração! respirou fundo, lava ele na cobrança na batida! Viu na ração de Milton Lerde! Vamos André! Boa! Essa barreira é boa! Você viu que ele pulou para cabecear! Zap infláveis! Na batida do Roberto Carlos, quando ele ameaçava dar o 3 dedo, na verdade ele só dava uma arroscada! Você lembra dessa? Fui! Turba! Pegar firme e ao mesmo tempo alto e baixo! Sobe e desce! Fecha com chave de ouro! O chave de ouro! Livre agora hein! Apostinha! Apostinha! Bora! Apostinha! Você tem que pagar hein! Se perder você tem que pagar! Como assim? Se você apostar na defesa dele é odd de 2! Quer dizer que se você botar 1 real você ganha 2! Tá bom! Gol que tá mais difícil, tá de longe, não vai ser pancada, vai ser colocado! Entendi! Você tá ganhando 5! Tá jóia! Eu vou apostar umzinho mesmo! 1 real! Que grande grana! 1 real no que? No seu gol, eu confio em você! Pra ganhar 5! É! Eu vou apostar 10 no gol pra ganhar 50! Eu tô confiante, vai ser 20 só na defesa! 20 na defesa? Vai ganhar 40! Vai ganhar 40! Bora então! Então vai! Vem Lucas Bezekano! Vai pegar assim! Passou a cadeireira de Cilosa! Ele veio de pé na direita! Respirou! O tubo no rosa aí! Veio! Bateu! Defendeu! Não defendeu nada! Foi estrago! Defendi! Defendi! Foi no rebote! Nossa! Filha da mãe! Parentinha na conta do pai! Droga! Não tô conformado! Parentinha na conta do pai! Eu vou fechar mais um! Espera Baguinho! Segura! Mais um! Vai! Vai pro gol! Inconformado! Que ele defendeu mais ou menos! Foi na trave a bola! Pegou! Pegou! Tem replay! Vai ter replay! Vai ter replay! Então! Encostou o Mucirã na mente! Eu vou apostar mais então! Então vai! Vou apostar 50! Pagar 250! Agora essa responsabilidade aumentou! Eu não vou apostar nada! Porque se eu perder eu tenho que pagar muito! Vou botar mais vintão! Vai! Eu não vou apostar nada não! Ele já apostou por nós dois! Que aí Lucas Bezeka! Já perdeu a primeirinha! Tá quebrado! De perna a direita! Ah! Meu jogador! Engana ele! Eu falei que ele tá saindo antes! Por isso que ele chega! Armou! Ganhou do tempo! Vai pagar mano! Paga aí ô otário! Cadê o fim? Rapaziada! Muito obrigado! Fiquei com Deus! Um beijo no coração! Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Andréas Pereira! Como ele gosta de falar! Tamo junto! Mulherada! Se cuida! Outubro Rosa! Vamos fazer os exames para a prevenção do câncer de mama! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau.